O que que era? Como que vai arrancar esse trem? Olha, 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 tá escorrendo na cantinha da boca dele, olha, olha, olha isso aqui, olha, já encheu a boca d'água, né? Olha, olha, olha lá, escorrendo um beijo. Olha, escorrendo aqui, ó, escorrendo na barba, ó, escorrendo, escorrendo na barbicha de bode. Um aviãozinho aí, ó. Tamarão bonito, tchê, 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 tchê. Tchê, 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 tchê. Pra quem tem ontem cometeu tanta besteira, você não sabe amar. Vamos lá, é uma dor que não tem espuma. Nós já tá aqui, ó. Ó, começando um mais um vídeo aqui assim já. Nós dá estrada. Tomar uma água, nós já faz 1 hora que a gente tá aqui nesse caiaque... Na já que nós é hora tem que parar pra abastecer... Olha com quem que eu tô. Deixa eu tirar aqui que tá um mormaço hoje. Hã? Ó, aguinha gelada. Torei de vem já já Começando mais um vídeo aqui Eu e o Max velho Hoje nós vamos tentar uns peixes Falar para nós que está pegando curvinas Nós subimos que dá medo E nós não está vendo ninguém aqui Está pegando acho que é nada Agora que aproveitamos que nós já subimos bastante Nós vai bater todas as beiradas Até nós voltar Nós saímos do rancho Do outro lado da praia E vamos ver o que vai virar Andamos seis quilômetros Mais de seis quilômetros Bem mais Nós saímos lá daquela mata Lá atrás Tem um barco lá Mas não sei não Vamos embora Vamos acompanhar nós e vamos ver o que vai virar Errei bastante pescaria esses dias Por isso que eu não vim postando o vídeo Está bem difícil Mas agora hoje Hoje vai dar bom Estou com o cara né Estou com o guia Pelo menos um sashimi Não, hoje não vai ter que comer Nem que for né Tem que arrumar uma rede aí Para nós pegar uns peixinhos Vamos embora Vamos seguir aí Vamos ver até o ponto onde nós vai O que que era Como que vai arrancar esse trem Eu estava mexendo com outra coisa aqui Olha aí o tamanho Você vê Faz tempo que já que eu falei para você que ele tinha dado um Ai moça do colherizão Está encostando as curvidas não deu Não parou aqui do lado Está uma ventania Cabrão O sashimi nós vai fazer Olha aí Olha aí É louco Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Você é louco Ah, vai virando, hein? Ah, vai virando, hein? Aí, ó! E aí Encostar nessa beirada, nessa soma e fazer um sashimi, eu peguei dois, o Max deve ter mais uns ali, já dá, depois nem fica mais sossegado, que eu não comi nada ainda o Max lá. Para aqui ó, o Max pegou peixe por bota, eu peguei dois, o Max pegou cinco peixes, azeite, azeitona, limão, cebola, engibre, pilé do peixe, folha está ali, tem um potinho para nós misturar aqui também. Esse é um peixe gostoso moçada, só tem carne, a maioria dele é carne ó, o tamanho dele, o tamanho dele, esse é o palharia, 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 Oscar, carababão, e vários nomes, limbojo, né, aqui ó, depois eu peguei a cebola, agora eu vou dar uma raspada na gengibre. Vamos lá, vamos lá. Aqui já está os limão, aqui eu já pus a cebola, azeitona e o gengibre, para ver o cheiro, já vou até colocar um limãozinho, para ir para o jantinho aqui ó. Agora esperar os filé. Vai dar um talento, passar o filé, vai lavar com água, né, lá. Aqui está saindo o filé, olha o tamanho dele aqui ó, filé de apalharia, sashimi de apalharia. Ele vai curtir, né, mas vai lavar na água, né. Na água e no limão, cortindo depois. Na água e no limão, aí depois depois o churro. Hã? Pulando ali ó, pulando. Vai ter um casal pescando lá, do outro lado ó. Tá lento. Tá lento. Tá lento. Cozinhou, o churro tá aqui, os ingredientes tá aqui, mas vai misturar tudo agora ó. Vamos ver o que é o trecho. Solzinho de chuva, solzinho tá ardido, velho. Sei não mais tarde. Olha lá Max, olha lá Max, olha lá, onde bateu ali ó, na moita, na moita velho, você viu? Na moita, Max. Tico na aré aí, tá batendo. Eu acho que é tico na aré mesmo, velho. Olha aqui Max, rebojando só na beiradinha aqui ó. Bem aqui ó, no pé da árvore. Tá batendo. Pé de quem que ele vai querer pular ainda? Olha lá Max, de novo, olha lá Max. Olha só, só mexeu na água, tá vendo? Aqui na frente aí, parece que tem uns rabinhos de macaco ali. Eita. Como é que vai dar bom? Rapaz. Sashimi. Doido. Olha aí, gostoso. Ei, beleza do interior hein. É as maravilhas do interior. Acho que você vai comer? Não. Comer não. Você tá doido bicho. Que delícia. Hummm. Mamma mia. Que delícia velho. Nossa, olha o cheiro. Se vocês soubessem o cheiro que tá isso. Se soubesse só o cheiro que tá isso. Se soubesse só o cheiro que tá isso aí e falei mais. Nossa. Meu Deus do céu. Agora, agora, agora é a hora ruim, Fernandes. Falei pra vocês que ia dar bom. Hoje saiu o Sashimi velho. Confio. Max veio velho. Max vem e sai ó. Olha. 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 Tá escorrendo na cantinho da boca deles. Olha. Olha isso aqui. Olha. Já encheu a boca d'água, né? Olha. Escorrendo um beijo. Olha. Escorrendo aqui ó. Escorrendo na barba. Olha. Escorrendo. Escorrendo na barbicha de bode. Hummm. Aviãozinho aí ó. Hummm. Sashimi fresco do interior, Fernandes. Olha que delícia. Hummm. Hummm. Nossa. Esse aqui você tem que experimentar um dia velho. Um dia que eu tiver a oportunidade, Fernandes. Por mim eu queria levar tudo sem. Mas se você tiver a oportunidade de pescar comigo. Entra em contato comigo no meu Instagram. Fala lá comigo e vem fazer uma pescaria comigo aqui velho. Eu vou fazer questão de trazer você aqui. Pra sentir essa maravilha. E comer um sashimi. E comer um frito desse aqui. Ó. Mais uma vez pra vocês aí ó. Presta atenção. Presta atenção. Olha em mim. Olha na minha boca. Olha na minha boca. Hummm. 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 É bom demais. Vocês me desculpem. Mas é bom demais. Não é só eu não ó. Não é só eu não. Olha aí o companheiro. Tá ruim Marcos? Rapaz do céu. Ele já tava dando. Tava dando um xixilique nele que ele tava gravando e eu comendo tudo a bacia. A gente tava fazendo sinal ali atrás ali. O cara só comer menos. 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 Fazer um sinal pra mim velho. Pra mim velho. Pra mim velho. Olha cada coerada gente. Olha cada coerada. Muito doce. É muito fartura de peixe aqui. Deixa eu andar. É uma fartura isso aqui que é gostoso. Você comer um peixinho na beira do barranco ó. A gente tá com os pés na água. Olha que gostoso. Olha aqui. Olha que graminha. Isso aqui era água. Baixou o rio ó. Olha que lugar gostoso. E nós tá longe hein. Nós tá longe. Nós tá longe. Olha aquele bico lá. Vai pra lá ainda. Última tentativa aqui. Vou deixar carregar mesmo. Ó. Pegou. Ó. Ó. Sumiu a boia. Ó. Ficou a linha. Aí dá. Fela. Não pegou não. Não sei o que que é não mano. Ficou a linha. Vem ver pra você ver como que leva a boia embora. Chega sumir mesmo a boia mano. Em terra. Hã? Será? Só se for pior que não pisga. Olha lá com um anzal menor que esse aqui não tem. Ó. Vai sumir a boia ó. Ela some mesmo mano. Ó. Sumiu. Ó. Tá sumida. Olha. Aê Mark. Aí ó. Que que é. Aí ó. Ó. Que que é aqui ó. Ó. Que que é. Sai fora jacaré. Aí ó. Que 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 é aqui. Chega a ser azulada mano. Você é louco. Tchau. Obrigado. Amarrou. Aí ó. Olha o tabu. Cadê os peixes? Ó. É ó. Fizemos um sashimi. E daí pegou mais ó. Tô levando uns aqui também. Vambora né velho. Vira aqui. Vambora né. Só de boa. Ó o motorzão. Motorzão fazendo a nossa. Hein. Pra descansar os braços. O motorzão aqui é bom. Xonati. Vocês me perguntam muito. Muita gente me perguntou. Falou pra mim falar um pouco do motor. Por que que me fez pegar esse motor. Ele é refrigerado né velho. Você vê. Eu e o Max andou aqui. Eu acho que a gente tá mais de 10, 15 km. Da onde a gente saiu lá. A gente tá bem longe mesmo. Depois dessa curva aqui. Vai embora ainda pra lá. E a gente tá do outro lado do rio. Do outro lado da praia de Arealva. Então esse foi um dos motivos que me fez trocar. Pra mim conseguir percorrer uma distância mais longa. Que o outro não é refrigerado né. Sem contar que eu tô aqui conversando com vocês. Com o motor ligado. E vocês tão me ouvindo bem. É ou não é? É muito bom velho. E ele é forte pra caramba. Tá vendo. Eu e o Max tamo indo ó. Na mesma velocidade se eu tivesse com o outro motor. Tamo indo nessa velocidade aqui. Em dois. E ele nem tá no último ainda Xonati. Ó tem a velocidade um pouquinho mais ó. Não enche muito saco não. Se não vai morre também. É velho. Isso aqui é o que vai. Eu vou a pescaria hoje né não Max. Comemos sashimi. Fizemos. Tá lá nisso. Cadê? Você jogou o resto? Não. Tá aqui ó. Tá na bolsa. Vambora velho. Vambora. Até nós chegar no destino dá até pra nós ir comendo. Mas eu acho que nós chega de noite velho. Hoje nós... Nós chega de noite. Então obrigado velho. Isso aí que fez eu trocar o motor. Custo benefício. É um custo alto. Só que ele traz menos manutenção. Ele faz 11KM com 1 litro de gasolina. O tanque dele é 1 litro e meio. Beleza? Ele é 2.6 HP Xonatos. Da barca Toyama. Da hora demais. Bacana. Então é isso que me fez trocar. É. Eu não sou muito bom nas palavras. Mas é isso. Ele é bem melhor. Olha aí ó. Não faz barulho. Não faz ruaça. E não dá tanta manutenção. Eu não desfiz do meu outro. Meu outro motor tá em casa. Vou usar ele ainda bastante ainda. Eu gosto dele. Olha aqui ó o sashimi. Olha o sashimizinho. Tá bom né? Cadê? Tá aí. Olha o sashimi. Olha o sashimi. Olha o sashimi. E é isso Xonatos. Obrigado mesmo do fundo do meu coração. Vou ver se eu melhoro aí as pescarias Xonatos. Tá bem difícil de peixe. Mas não é vai atrás. Não é não desiste não né não? Tamo junto. Deus abençoe sua vida. Não esqueça. De se inscrever no meu Instagram. Me manda mensagem lá. Participa nas nossas brincadeiras. Beleza? Sempre tô postando em store lá. E das nossas ações também Xonatos. Arroba Camarão Bonito no Instagram. Muita premiação bacana pra vocês lá. Beleza? Falou Max. Tamo junto. E fui chorar. Tchê 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 tchê. Camarão Bonito. Aê. Dá mal um pouco aí. Vai calar com tudo. Tchê tchê.